Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Anderson Reis e hoje você vai aprender a música Calma no Gulelê da Marisa Monte. A Marisa Monte acabou de lançar essa música, tá fresquinha. Eu já até coloquei e disponibilizei eu tocando junto com a música. Mas agora eu vim com um tutorial ensinando os acordes e a batida pra todo mundo aprender com mais facilidade. Então primeiro vamos pra aprender a batida dessa música, a música Calma da Marisa Monte. Vou dar um zoom aqui e a batida vai ser desce, desce, sobe, sobe, desce, 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 sobe, sobe, desce, 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 desce. É só essa a batida. Eu vou colocar aqui na tela pra ficar mais fácil a gente acompanhar. Mas é super simples. Se você tiver dificuldade, volta aí e faça mais vezes. Se você achar que tá lento, você pode colocar um pouquinho mais rápido numa configuração aqui do YouTube, na rodinha dentada. Ou você ainda pode colocar mais lento. Mais uma vez eu vou colocar aqui. A batida é essa aí. Desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, desce. Então agora a gente vai aprender os acordes da música, né? São três acordes, praticamente a música inteira, mas aparece um quarto acorde que dá um gostinho a mais, né? Dá uma picância aí num acorde que vale muito a pena a gente aprender. Então, ó, o primeiro acorde que ela começa é o Lá menor. É tranquilo. E aí você aproveita o dedo 2. Coloca o dedo 3 logo debaixo aqui na terceira corda, na segunda casa. E o dedo 1 vai aqui na primeira casa, na segunda corda. Tem um Ré menor. E aí depois você tem um Sol, um G, né? Esse aqui que é o dedo 2 na casa 2 e o dedo 1 também na casa 2. Só que o dedo 2, né? A corda 1 e o dedo 1 na corda 3. E o dedo 3, casa 3, corda 2. Sol maior. Então praticamente é esses acordes da música inteira. Então vai ser Lá menor, Ré menor e Sol. Pratique só esses acordes. E aí num dado momento da música aparece esse acorde aqui, ó. Que é o acorde de Lá menor com a sétima maior. A M7+. E aí juntando agora, eu vou tocar rapidamente aqui a primeira parte da música com a batida e o acorde vai ficar assim, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí é basicamente a música inteira isso aí. Agora você pode tocar e cantar junto comigo nesse vídeo que eu vou colocar aí eu tocando esses acordes junto com o Lyric Vídeo Lá que a própria Marisa disponibilizou. E aí 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 Se você gostou desse vídeo Não deixa de deixar o seu like Não deixa de deixar o seu like Se inscrever no canal E comenta aqui Para funcionar cada vez mais esse vídeo Para que mais pessoas conheçam Espero que você tenha gostado Nos vemos no próximo vídeo Até mais Arrivederci E aí E aí E aí E aí